Tá preparado? Tá preparado? Falta pouco! Sábado, dia 10 de novembro, acontece a maior festa de medicina da região! Medigoli! Medigoli! E pra animar nosso rolê... Ele se fiode! Vai com o bumbum tam-tam, vem com o bumbum tam-tam, vai mexe o bumbum tam-tam... E tem mais! Eurique Ferraz, trazendo o melhor do sertanejo universitário! Tá achando que acabou? Claro que não! Ainda tem nossos DJs que são de responsa... Mandando ver na pista com muito funk... Eletrônico... E regue-tom! Sábado, dia 10 de novembro, no Shopping Mercosul, em Salto Del Guairá! Paraguai! Você não vai ficar de fora dessa! E aí, Fiat! E aí, Fiat! E aí, Fiat! E aí, Fiat!